Uma novata apareceu na escola do PKXD O problema é que ela é de outro país e não sabe falar português Então se você quer conhecer mais dessa garota gringa Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho E fica até o final do vídeo pra saber da onde ela é Hoje é o dia mais legal de todos na escola O dia que a gente joga futebol E o meu amigo Fidelão já tá aqui E aí mano, cadê a bola? Vamos começar? Ah, então eu pensei que você ia trazer a bola Pera aí Fidelão, mas é sempre você ou o Kira que traz a bola? Onde tá a bola? Ah, ela tá ali, ela não tinha vista, ela tá aqui ó cara Ai que bom E onde é que tá o Kira, hein? Eu achei que já tava todo mundo pronto pra jogar futebol Ah, o Kira não vem hoje Por que não? Ah, parece que ele teve uma consulta no médico hoje Acho que é dentista, alguma coisa assim do tipo Ah, então nosso time tá desfalcado Eu acho que eu não quero jogar hoje mais Ah, tá bom então, é, tudo bem Mas e aquela garota nova, você já viu ela? Pera aí, garota nova? É, a garota nova, aquela gringa Ela fala outra língua Ô mano, pera aí, na verdade eu acho que o Kira veio sim Só que ele tá com um nome diferente aqui É verdade, olha a mochilinha dele Ele parece o Kira realmente Mas pera, você tá falando de uma novata na escola? É, uma novata, tem uma novata Eu não sei o nome dela direito Ela fala de um jeito estranho, eu não sei como é que é Eu não entendi nada Ah, como assim Fidel? Novata? Me mostra onde é que ela tá Tá, eu não sei ó Acho que ela tá por aqui ó, vem ver, vem ver Eu acho, eu acho que eu tô vendo, pera Lupita? Esse é o nome dela? É, mas aí cara, ó, ó Se eu fosse você, não ia falar com ela não, cara É meio difícil de entender ela, viu? Ah, mas ela parece tão bonita E mano, se ela é novata, a gente tem que dar boas-vindas pra ela na escola Ah, é verdade, é verdade, eu não pensei nisso Vamos, vamos dar boas-vindas pra ela Oi Lupita, tudo bem? Bom dia Olá, olá, como está? Eres Noila, verdade? Meu nome é Noila Pera aí Lupita, um momento Ô Fidelis, vem cá Fidelis, Fidelis, Fidelis Eu falei pra você, cara, eu não entendi nada Você não disse pra mim que ela falava espanhol Ah, é espanhol? Eu não sabia que era espanhol, cara Meu Deus, ela não fala estranho Ela só deve ser de outro país E ela é novata na escola ainda, mano Ah, agora eu entendi Ela veio de outro país aqui pra essa escola Quer dizer? Agora faz sentido Eu não sei se foi isso, a gente tem que ir lá falar com ela pra descobrir, vamos lá Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, ai Oi Lupita, voltei Meu nome é Noila E esse daqui é meu amigo Fidelis Fidelis Olá, Fidelis Olá, Lupita Ô Lupita, você é do Brasil? Eu não Eu sou de México México? Fidelis, ela é do México Ah, entendi Vem estudar aqui e não entendo muito o português Ah, você não entende português? Ah, entendi Eu entendi Eu acho que eu entendi o que ela falou Não tem problema não, Lupita Sabe por quê? Porque eu moro aqui também E nem eu entendo português Porque o povo fala um negócio todo estranho Ai, pero, oye Noilán Oi Te puedo decir algo? O que você quer me dizer? Você é muito fofinho Eres muy lindo Eu sou muito... Como é que é? Eu sou muito lindo? Como é que é? Sim Sim Ai, meu Deus Pera aí, Lupita Um momento Fidelis, vem cá Fidelis, vem cá Eu quero me esconder Fidelis Você viu isso, né? Eu vi, eu vi Eu percebi, viu? Ela disse que eu sou fofinho, cara Você tá vendo isso? É, tô vendo Vai lá, cara Você tá mandando bem Você tá desenrolando bem Lá no espanhol Não sabia que você falava espanhol, não Nem eu sabia que eu sabia falar espanhol Tá bom Eu vou lá falar com ela, então Ela também disse que eu sou lindo Eu vi isso daí, cara Vai lá, então, conversando Que eu vou ficar ali treinando o meu futebol Que eu acho que eu fiquei meio que descanteio, viu? Tá bom Nossa, galera Só duas pessoas disseram na minha vida até hoje que eu sou lindo A primeira foi a minha mãe E depois a Lupita Ah, oi, Lupita Tudo bem? Oi, sim, Noiland Tudo bem Oye, pero Não te gostaria de ensinar-me as matemáticas? Ah, pera Você quer que eu te ensine matemática? Sim, porque não entendo quanto é 2 mais 2 E tu sim sabes Ah, 2 mais... Você não sabe quanto é 2 mais 2? Não Tá, eu sei Eu posso te ensinar depois da aula É, por acaso você... Você tá na mesma turma que eu? Sim, Noiland Estou em la classe 8 contigo Oh, que legal Assim você vai estudar comigo, então E você vai conhecer meus amigos O Fidelis você já conhece E você também poderá conhecer o Kira Kira? Quem é Kira, teu amigo? Sim, é um amigo meu Mas não liga pra ele Você tem que ligar só pra mim Ok Ai, que lindo Mas eu tenho que te dizer uma coisa também, Lupita Eu te achei muito linda também De verdade? É, mas eu sei que lindo em espanhol Quer dizer fofo Então eu te achei fofa Ai, soy fofa Soy fofa Ah, Tic, mas calma Mas eu fiquei triste Porque você disse que eu sou fofo E não que eu sou bonito Eres bonito Muito lindo É mais, eres hermoso Hermoso? Mas eu sei o que significa hermoso Porque eu prestei atenção Na aula de espanhol Hermoso quer dizer que eu sou bonitão Ai, ai meu Deus, tá bom É, é, muito obrigado Eu acho, né Tá bom É, então Eu acho que tá na hora Da gente ir pra aula Porque já vai começar, né Você não quer se atrasar no seu primeiro dia Não, não, já vamos a nossa classe no Ilan Porque senão só se é tarde É, é verdade Senão vai ficar bem tarde Ô, Lupita Deixa eu te perguntar Me conta mais sobre o país De onde você veio Sim, sim E aqui nos gusta comer muito os tacos Como é que é? Você gosta de comer um taco? Sim, tacos E frijoles E arroz Fidelis Você trouxe seu taco de vez e bom hoje Ela gosta de comer taco Me empresta o seu Não, acho que não é esse taco não, no Ilan Ela é aquele taco de comer tipo Doritos, sabe Existe isso lá, Lupita? Não, nos tacos com tortilha E lleva huevo E frijoles E chile Nossa Essa história toda tá me dando até uma fome É, e eu gostei muito Tem até burritos, não é mesmo? Sim, lá, burritos Quem você tá chamando de burro aqui, hein, Fidelis? Ó, você Ó, Fidelis Você não vai ficar falando Me falando assim na frente da menina não, hein Ela é novata Senão ela vai achar que eu sou burro Não, é isso não, no Ilan São burritos Burritos, né Que ela vai falar burritos Só que aquilo que tem feijão É muito bom Às vezes tem abacate Que chama Que é guacamole É muito gostoso Ah, meu Deus Sim É, mas, sabes que, no Ilan Más delante Los vou invitar a México Você vai me levar pro México? Sim Também a Fidelis Queres ir Fidelis a México? Sim, sim Com certeza Meu Deus A gente vai pro México Mas a gente nem sabe falar espanhol, Fidelis Mas já foi muito legal te conhecer, Lupita Porque eu aprendi várias coisas Eu aprendi o que significa lindo e hermoso E também aprendi o que são tacos E não é o taco do beisebol É, e eu acho que vocês vão se atrasar Eu vou na frente, viu Tá bom Tchau, Fidelis Ah, Lupita Eu acho que eu tenho uma boa ideia pra gente Pra depois da aula É, o que você acha De eu poder te ensinar matemática E depois a gente pode sair pra comer uns tacos Sim, 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 no Ilan É mais, e eu também te posso ensinar espanhol Sim Você pode me ensinar a falar espanhol Assim eu vou saber falar outra língua Sim, sim, sim Tá, ok Muito legal Agora vamos pra aula A gente não pode se atrasar, Lupita A gente não pode se atrasar